Oi gente, eu sou a Bíblia do canal, e hoje a gente vai jogar um jogo de terror aqui no Roblox, elevador insano, eu e meu amigo, burro que deu uma doga para o iniciante, fala oi aí ó, gente eu não dei nem uma doga, gente é sério, ele tá tentando esconder, mas é verdade, não não, eu tô mentindo pra ele, até agora ele nunca sabe, cara, e se eu vier com o meu próprio zé que tu deu uma doga, viu mesmo? Uhum, viu, é com o meu próprio zé, atrás da cabeça, gente, eu tô num canto aqui escuro, olha o maior que a boca, uhum, ó gente, eu tô aqui no elevador com manteiga, gente, gente estranha, eu solto um pânico aí, me estranho, essas coisas eu vejo esse jogo, eu solto um pânico aí, não tem pouco, então vou colocar assim, ok? Ah, pensava? Oh, deixa eu ver se eu passei, hein? Ah, que beijo é feio? Meu Deus, meu amigo, chama o beijo Fife O Chocinho gente eu conheço, e por acaso não é tom o elevador o domingo que é o que que é isso tudo é sentido vai lá eu tô indo você vai faltar mais um fone só tem que ser mais animado ele vai dançar eu tô aqui ai gente pra quem não sabe o que eu sou eu sou esse bicho aqui com tom pé pra trás da cabeça é porque tu não deixou tua cabela crescer é porque eu quero fazer tranças e no rei é no rei é careca vamos lá ver o que tem pra fora hoje hoje eu quero explorar o mundo uma mulher calva eu acho um menino calvo no roblox e mulher calva tu já não o nome dele era calvo meu Deus eu te disse tem que ter um carro aí tu não vai pro levador tu vai ver o carro o carro me matou olha olha como eu estou ali me entrei eu morri bicho tu parece a rarinha do trabalho do bode é pior que parece um bicho de lá não não eu caí no elevador aqui eu tô aqui em maior paz eu faço ai eu tô ali ó olhe o carro do ovo passando na sua rua Tá doido, mulher É só o carro da famosa Gente, agora se você morreu, já acaba Hum, então já deveria ter acabado, né? Calabou Eita, peraí O que que isso foi? O que que foi? É o Brook Ah, não Como é que entra nessa cápsula aqui? Sei lá Mas vai morrer de doido Eu vou viver Ai, gente, enquanto se inscreve no canal Pra ficar legal Eu não roubei essa música, não Eu tô pegando Uh, olha o Edu aqui, velho Tá igualzinho